Abre aí no Salmos 20, Salmos 20 por favor, coloca aqui o público para mim pastor, por favor, Salmos 20 Abre aí por favor, em nome de Jesus Acharam? Levante a Bíblia na sua mão, diga Senhor Jesus, fale ao meu coração e me abençoa através dessa palavra, que assim seja Olha o que diz aí, o Senhor te responda, quando? No dia da tribulação, presta atenção por favor A tribulação ela faz parte da vida de uns, ou a tribulação faz parte da vida de todos? Hã? Todos E o que mais hoje, o que mais tem trago tribulação para as pessoas, é exatamente quando se trata de que? Família É a mãe que vive atribulada, porque o filho escolheu o caminho errado É a esposa que vive atribulada, por causa da discórdia no casamento É o filho que vive atribulado, por causa que os pais estão à beira de uma separação São as pessoas que vivem atribuladas, porque não há união dentro de casa, não tem paz É um irmão que vê o outro como inimigo, vive em brigas Então você veja que o que mais causa hoje, tribulação na vida de uma pessoa, é exatamente a família Por que bispo? Porque quando o problema não está na família da pessoa, o problema está na família de alguém que ela ama E de uma forma indireta, aquele problema também traz para a sua vida, tribulação A filha pode ter a sua vida, mas se a mãe sabe do problema da filha na família, no casamento A mãe fica o quê? Atribulada Então ele está dizendo O Senhor te responda No dia do quê? Da tribulação Então significa, olha para mim por favor Que não é para o nosso coração entristecer Não Porque ficaríamos triste, ficaríamos desesperado Se soubéssemos que não havia solução no momento de tribulação da nossa vida Mas é o contrário Porque aqueles que passam por tribulação Eles podem alegrar sim o seu coração Porque mesmo na tribulação Deus vai lhe responder na sua vida A resposta vai vir de Deus, não está lá? O Senhor te responda Às vezes a pessoa acha que naquele momento de tribulação Ela está que jeito? Sozinha E agora? O que vai ser? Não Deus vai te responder Porque está escrita lá O Senhor te responda Que dia? No dia da tribulação O nome do Deus de Jacó Te eleve o quê? Em segurança Quer dizer Mesmo na tribulação Quem vai nos conduzir? O Deus de Jacó Ele te eleve Então mesmo na tribulação Nós não estamos perdidos Nós não estamos só Pelo contrário Mesmo no momento de tribulação Deus nos faz sentir seguros É Deus nos faz sentir seguros Sabe por quê? Preste atenção por favor Porque são nos momentos de tribulação Que nós nos sentimos mais inseguros É quando achamos É quando achamos É quando achamos Que tudo que fizemos foi em vão O momento de tribulação É o momento que quer nos fazer sentirmos Derrotados O momento de tribulação É o diabo querendo dizer Está vendo? Tudo que você fez Não adiantou De nada Mas é nesse momento De tribulação Que os pensamentos negativos Visitam a nossa mente A revolta Visita o nosso coração Mas é nesse momento Que vem a resposta de Deus E Deus nos faz sentir seguros É Olha lá Ele não disse? Olha lá O nome do Deus de Jacote Eleve o quê? Em segurança Do seu santuário Te envia o quê? Te envia socorro Onde é o santuário de Deus? Hum? Não O santuário Do seu santuário te envia Onde é o santuário? É os céus Os céus É o santuário De quem? De Deus Então Você vê Que é tão forte Olha pra mim Por favor Que quando Deus envia O seu socorro Do seu santuário Deus não envia Aquilo que vem Desse mundo Deus vai enviar Aquilo que exatamente Vem dele Porque o que vem De Deus É infinitamente Maior Do que o que vem Dos homens É infinitamente O homem pode achar Que já está tudo Perdido O homem pode achar Que está tudo Acabado Mas quando Mas quando O socorro De Deus Vem do seu santuário Então Deus nos mostra Deus coloca Na nossa vida Deus se revela A nós De uma forma Infinitamente Maior Do que qualquer coisa Infinitamente Maior É naquele momento Em que Deus Fala no coração Daquela mãe Minha filha Confia em mim Que você vai vencer É A maioria Das pessoas Que alcançaram O socorro De Deus Foi exatamente A voz de Deus Que ela conseguiu Ouvir no coração É naquele momento Que ela está Preste a largar tudo Mas o socorro De Deus Vem Deus fala Não Continua lutando Que a sua vitória Está próxima Esse é o socorro É quando ela acha Que tudo vai dar errado Tudo está propício Para isso Quando ela vai ver Aquilo que era Aparentemente Para ser negativo Deus torna positivo Na vida dela Essa é a resposta É o socorro E esse socorro Ele não vem De qualquer lugar Esse socorro Ele não vem De qualquer lugar Mas ele vem Diretamente Do santuário De Deus É direto Está aí Coloca lá Por favor Do seu santuário Envie Socorro E desde Sião De o que? Te sustenha Lembre-se De todas as Olha, presta atenção Aqui agora Lembra-se De todas as Tuas ofertas De manjares E aceite Os teus Holocaustos Olha para mim Por favor Você sabe o que significa Isso? Significa Deus falando Que você nunca Deve esquecer Daquilo que você Tem feito É a oferta Deus está dizendo Que nós Não podemos Nos esquecer Porque às vezes No momento Difícil A pessoa Esquece De tudo Que ela fez É como se Ela tivesse Uma amnésia Espiritual Mas Deus Está dizendo Lembra-se Das tuas Ofertas Ele diz Coloca lá Por favor Lembra-te Das tuas Ofertas Lembra-se De todas Deus está Dizendo o que? Não se esqueça De nenhuma Você quer ver o exemplo? Lembra do Rei Ezequias? Quando Deus Mandou o profeta Ir lá E disse pra ele Que ele iria O que? Morrer A Bíblia diz Que Ezequias Ficou revoltado Foi ou não foi? Não foi? Foi? Ezequias Ficou Indignado Não foi? Ezequias Falou o que? Senhor Lembra-se Lembra-te Lembra-te Que andei Diante de ti Em fidelidade Olha lá Lembra-te Senhor Peço-te De que andei Diante de ti Com fidelidade Com interesa De coração E fiz E fiz O que era Reto Aos teus olhos Ezequias O que? Lembrou Deus Olha pra mim Por favor Deus Não se alegra Quando uma pessoa Cobra ele Até porque Deus Não deve nada Pra nós Mas Deus Pede Que nós Venhamos O lembrar Deus Gosta Quando Fazemos Ele Se lembrar Senhor Lembra Das noites Que eu passei Em claro Chorando Orando Lembra Dos jejuns Que eu fiz Senhor Lembra Dos votos Que eu fiz Lembra Das ofertas Que eu te Apresentei Lembra Das campanhas Que eu fiz É Então ele Disse Lembra-se De Todas As tuas Ofertas De manjares E aceite O que Que está escrito Os teus Holocaustos Conceda-te Olha aí Agora Segundo O que? O teu Coração E realize Todos Todos os Teus Designos Olha aí Sabe o que significa Isso? Que mesmo Em momentos De tribulação Mesmo Nos momentos De lágrima Mesmo Nos momentos Difíceis Deus 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 vai Conceder Deus Vai Conceder Todos os Desejos Do teu Coração E vai Realizar Todos os Seus Designos Olha aí Realize Todos os Teus Designos Designos Eu não sei se vocês estão entendendo Deus está mostrando nessa palavra Que são nos momentos mais difíceis da nossa vida Que nós vamos alcançar aquilo que nós mais desejamos da nossa vida É É nos momentos mais difíceis da nossa vida Que Deus vai entregar aquilo que nós mais desejamos da nossa vida Por quê? Porque A facilidade para desistir nos momentos difíceis É muito maior que quando estamos nos momentos bons da nossa vida Os momentos difíceis da nossa vida Eles são muito mais propícios A nos parar A nos fazer olharmos para trás A nos entristecermos Desistirmos Do que propriamente nos fazer Olhar para frente Mas você vê que Deus é o contrário Da lógica humana Deus Ele é o contrário Da razão do homem Você vê que Deus Mostra Que é exatamente Nos momentos mais difíceis Que Ele vai nos sustentar Que Ele vai nos conduzir Que é nos momentos mais difíceis Que Ele vai realizar Os desejos do nosso coração É É nos momentos mais difíceis Que Ele nos faz fazer sentir Seguros Eu vou falar uma coisa A palavra de Deus A palavra de Deus é extraordinária Quando você consegue discernir Ela nos revela grandes coisas E Ele fala Conceda-te segundo o teu coração O que que tem no seu coração Ah bispo Meu coração Eu tenho o desejo De ver o meu filho liberto Então Deus vai conceder isso No meu coração Eu tenho o desejo De ver a minha família na igreja Deus vai conceder É No meu coração Eu tenho o desejo De ver o meu marido liberto Deus vai conceder Aquilo que está no seu coração Deus vai conceder E Ele vai realizar Os seus desígnios Olha lá Aí Ele diz No versículo 5 Celebraremos O que que está escrito? Com júbilo E atua o que? Então significa Celebrar É festejar Festejaremos Júbilo é o que? Alegria Então Deus está dizendo Festejaremos Com o que? Alegria O que? O que que é tão importante? Que seja Que tenha condição De ter uma celebração Júbilo É o que? É a tua vitória É A sua vitória Ela não é passada Em vão não A vitória Que você vai alcançar Na tua vida Ela vai requerer Uma cerimônia De júbilos E de alegria É Ah bispo Mas Mas hoje eu estou chorando Acredito Hoje eu estou gemendo Hoje eu estou no meio De uma tribulação Acredito Mas também eu acredito Que esse dia vai chegar Na tua vida Hoje eu posso Eu acredito Que você está chorando Mas eu acredito Que essa festa Já está preparada Para você Esse dia de júbilo Já está preparado Eu acredito Nisso E você vai comemorar É tão forte É tão forte Que até os anjos Vão comemorar com você Você vai estar aqui Comemorando Testemunhando Testemunhando Engrandecendo Glorificando O nome do Senhor E os anjos Vão estar lá Se alegrando É Esse dia Celebraremos Por que que está em plural Porque Deus e os anjos Vão celebrar Conosco Celebraremos Com júbilo A tua vitória Tua está em plural Ou está em singular Então É individual É a sua E ninguém vai tirar ela É a sua É a da Maria Do João Do José Da Ruth É a sua A tua vitória E em nome do nosso Deus Astiaremos Pendões Satisfaça O Senhor A todos os teus Todos os votos Que você fez Deus vai atender Cada um deles Na sua vida Você sabe que Você sabe que tem Claro O voto Que você honrou Porque tem gente Que faz voto De tolo Tem gente Que faz voto E não cumpre o voto Eu não estou dizendo Voto de oferta Monetário Tem pessoas Que faz um voto De vim quinta-feira E começa Não vem mais Tem pessoas Que faz voto Que vai jejuar E não jejua Tem pessoas Que faz voto Que vai ler a Bíblia E não lê Tem pessoas Tem pessoas Que faz voto De lutar Pela conversão De uma pessoa Mas as pessoas Deus está dizendo Aqueles que fizeram Seus votos E não voltaram Atrás No que fizeram Esses votos Deus vai cumprir Está lá Satisfaça o Senhor Todos os teus votos Você pode ter esquecido Um dia do voto Que você fez Mas Deus não esqueceu E vai cumprir Na tua vida É Deus não se esqueceu Não Você não pode imaginar A força Que tem um voto Por que bispo Porque o voto Ele pode decidir A vida de uma pessoa Você vê que Ana Mesmo Ana sendo Uma mulher de Deus Serva de Deus Ana ia na casa Do Senhor Mas Ana trazia Uma tristeza As outras mulheres Zombavam dela Olha lá Está indo Aqui não pode ter filhos Porque naquela época Para uma mulher Não ter filho Era muito humilhante A mulher Era muito humilhante Para uma mulher Não poder ter filho Não era como hoje Hoje tem tecnologia Inseminações Antigamente Não tinha nada disso E o marido dela Mesmo ele Tentando agradar ela Falando Olha Eu não sou melhor Do que tantos filhos Para você E Ana ia na igreja Na igreja E não conseguia Mas teve um dia Mas teve um dia que Ana Fez o que? Teve um dia que Ana Fez Um voto E fez um voto Dizendo Senhor Senhor dos exército Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Se benignamente Atentares Para a aflição Da tua serva E de mim Te lembrares E da tua serva Não te esqueceres Ele E lhe deres um filho Vai lá E lhe deres um filho Varão Ao Senhor O darei Por todos os dias Da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará navalha Desce um pouquinho Pode descer Desce Desce Pode descer Desce Aí Desce Aí E disse ela Ache a tua serva Mercediante de ti Assim a mulher Se foi Seu caminho E comeu E o seu semblante Já não era triste O voto mudou A vida dessa mulher Olha aí Olha aí O voto mudou Depois se você ler Você vai ver Deus não deu um filho Comum Para ela Deus deu um filho Que dentro do ventre Dela já era cheio Do Espírito Santo Que crescia Diante dos homens E diante de Deus Não foi um filho Comum Aí ele diz Continuando Agora sei Que o Senhor Salva Quem? O seu ungido E lhe Responderá Do seu Santo céu Lê em voz alta Lê em voz alta E agora Com A vitoriosa Força 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 De sua destra Em outras palavras Não é a força Da pessoa Que vai lutar Mas é a força De Deus Na vida dela Que vai fazer Ela lutar E vai fazer Ela vencedora Você já viu? Você já viu Pessoas Que dizem assim Olha Eu não sei Como é que Fulana Está conseguindo Lutar Olha eu No lugar dela Já tinha desistido Quem já ouviu isso? É claro Que não é a fulana Quem é? É a destra Do Senhor Que está com ela É a força De Deus Sabe por quê? Olha para mim Por favor Vai chegar Momentos Na sua vida Que se você Não tiver Essa destra Com você Você não vai Conseguir vencer A nossa condição Ela nos faz Chegar Até um lugar Presta atenção Mas para Passarmos Daquele lugar Só se Essa força Estiver Na nossa vida Só se Essa força Estiver Na nossa vida Porque Infelizmente São poucas As pessoas Que conseguem Prosseguir Na vida A grande Maioria Já Chegaram A um Determinado Ponto E por elas Não passarem Mais daquele Ponto Hoje Elas já se Conformaram Com a vida Que tem Vivem Mas sabem Que não vão Passar daquilo Vivem Estão Vivendo Mas sabem Que a sua Vida Não vai Sair Daquela Rotina É como Um passarinho Que está Dentro Da gaiola Ele vive Mas ele Sabe Que não Vai ver A liberdade É a pessoa Enquanto Ela pôde Chegar Ela chegou E você Sabe Que Deus Permite Isso Para que Bispo Para mostrar Para o homem Que ele Só chega Até onde Ele quer E para Ele passar Daquilo Ele tem Que reconhecer Deus Na sua Vida Pronto Acabou Deus Permite Você Vai Chegar Até Aqui Você Vai Chegar Até Aqui Até Aqui O seu Diploma Te Trouxe A sua Força Te Trouxe A sua Capacidade Te Trouxe Até Aqui Vou Te Chegar Agora Para lá Você Só Chega Se Me Reconhecer Acabou A Bíblia Diz Você Acha Que o Mar O Mar Ele Não Atravessa As Cidades Porque Ele Não Tem Condição Porque Deus Deu A Ordem Para o Mar Não Atravessar Porque Se Deus Dê Ordem Para o Mar Até Onde Nós Estamos Aqui Enche De Água Até Aqui Enche De Água Eu Não Sei Se Ele Vai Achar Na Bíblia Mas A Bíblia Fala Que Deus Deu Um Limite Para As Águas Do Mar Chegar O Mar Só Não Toma Porque Deus Deu A Ordem Até Aqui Você Vem Daqui Para Lá Você Não Pode Passar Você Já Viu Algum Homem Viver Mais De 120 Anos E Você Não Vai Ver Porque Deus Deu Ordem O Homem Viver Até 120 Anos Ninguém Passa De 120 Anos Eu Já Vi 114 114 Acho 114 116 116 116 Você Não Vai Viver 120 Porque Deus Deu Limite Para O Homem Viver E Dali Não Passa Por Que Porque Tudo Está No Domínio De Deus Tudo Pertence A Deus Tudo É Dele Deus Está Na Direção De Todas As Coisas Então Não Adianta Sempre A Última Palavra Vai Ser De Deus Por Isso Que Nós Temos Provado Que O Mundo Pode Dizer Para Você Que Está Acabado Mas Aqui Deus Diz Para Você Que É Apenas O Início É O Início Para O Mundo Está Acabado Mas Para Deus É O Início Está Aí Ah Bispo Acabou Meu Casamento Acabou Coisa Nenhuma Ah Meu Filho E Agora E Agora Coisa Nenhuma Deus Quer Que A Gente O Reconheça E É No Momento Fácil Não Volta Lá Em Cima Deus Te Responda No Dia Da Onde No Dia Da Onde Então Tudo Isso É Exatamente Nos Momentos Mais Que Aonde Ele Se Faz Mais Presente Na Nossa Vida É Pensa Então Deus Deus É Maravilhoso Eu Sempre Falo Uma Coisa Tem Gente Que Não Entende Eu Atendi Um Dia Uma Senhora A Vida Toda Destruída Arruinada Eu Falei Para Ela Eu Vou Falar Uma Coisa Para A Senhora Eu Não Sei Se A Senhora Vai Me Interpretar Bem Ou Vai Entender Eu Falei A Senhora Está Na Melhor Fase Da Tua Vida Ela falou O Senhor Está Brincando Comigo Eu Estou Quase Pulando Dentro Da Sepultura O Senhor Está Falando É Só Está Na Melhor Fase Da Tua Vida Por quê Porque Quando A Gente Chega A Uma Situação Que Ninguém Pode Fazer Nada Por Nós É Nesse Momento Que Quando Deus Age Na Nossa Vida Fica Provado Que Não Foi Por Mãos Humanas Mas Sim Pela Mão Dele Na Nossa Vida Sadraque Mesaque Abidinego Estava Onde Dentro Da Fornalha Ele Estava Na Melhor Fase Da Vida Dele No Momento Mais Difícil Mas Deus Usou Aquele Momento Mais Difícil Para Que Para Ser Glorificado Na Vida Deles Então Esse Momento Difícil Da Tua Vida Deus Vai Ser Glorificado Em Você Vai Lázaro Lázaro Estava No Momento Mais Feliz Da Vida Dele Ou Lázaro Estava No Momento Mais Difícil Da Vida Dele A Melhor Lázaro Já Estava Já Estava Já Em Decomposição Está Morto Mas Deus Pegou Aquele Momento Mais Difícil Para Que Ele Fosse Glorificado Abre A sua Visão Por Favor Qual É O Seu Momento Mais Difícil Agora É Uma Doença É Uma Dívida É Uma Separação Qual É Esse Momento Mais Difícil Hoje Deus Está Dizendo Eu Vou Usar Esse Momento Mais Difícil Para Que Eu Seja Glorificado Na Sua Vida É Eu Vou Usar Esse Momento Para Que Eu Seja Glorificado E Aqui Foi Encerrando Ele Diz Assim Uns Confiam Em Carros Outros Em Cavalos Nós Porém Nos Gloriaremos Em nome Do Senhor Nosso Deus Eles Se Encurvam E Caem Nós Porém Nos Nos Levantamos E Nos Mantemos De Pé É Aquele Ditado Nós Enverga Mas Não Cai É Está Aí Eles Se Curvam E O Que E Cai Nós Porém Nos Levantamos E Nos Mantemos De Pé Então Significa Que Quando a Pessoa Reconhece A Deus Ela Pode Até Envergar Mas Deus Não Vai Permitir Que Ela Caia Mas Quando A Pessoa Se Acha Capaz Então Ela Vai Envergar E Vai Cair É Ó Senhor Dá Vitória Ao Rei Responde Nos Quando Clamarmos Diga Glória A Deus Glorifica Bem Forte Então Quem Está Vivendo Um Momento Difícil Então Você Está Na Melhor Fase É Aos Olhos Do Diabo Ele Quer Mostrar Que Você Está Na Pior Fase Mas Aos Olhos Dessa Palavra Deus Está Dizendo Você Está Na Melhor Fase Para Ser Abençoado É Melhor Fase E Pode Estar Certo Deus Vai Te Responder Como Ele Diz Aqui Ele Vai Te Fazer Andar Em Segurança Ele Vai Realizar Segundo Ele Vai Conceder Segundo O Que Está No Seu Coração Ele Vai Ele Vai Realizar Todos Os Teus Desígnios E Sabe O que Que É Maravilhoso Não É Quando A Gente Estiver Sorrendo Ele Vai Fazer Isso Exatamente Quando Tivermos Chorando Porque Ele Vai Transformar A Tristeza Em Alegria Que Maravilha E Eu Confesso Para Vocês Senhor Eu Não Sei Nem O Que Eu Vou Falar Para O Teu Povo Mas Eu Tenho Certeza Quando Eu Abri A Bíblia O Senhor Vai Falar E Olha O Que Deus Falou Aqui Hoje Fique de pé Por favor E Fique de pé Fique de pé Fique de pé